Salve, Guerreiro, Guerreiro, Gás da Neste TV, Branco aqui com muita informação sobre o nosso tricolor, vamos falar de Hudson, a situação do André, temos Paulo Guerreiro, o atacante foi oferecido ao Fluminense, além disso, eu trago informações sobre o Júnior Barranquillo, nosso próximo adversário aqui pelos Libertadores, mas antes, eu peço que você se inscreva no canal, a maioria das pessoas que assistem aos vídeos, elas não são inscritas no canal, então você que está vindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aí, é de graça, fortalece demais, sabe que já é uma dificuldade enorme só desse vídeo chegar até você, então converta-se aí em inscrito, pois fortalece tem mais para continuar trazendo esse conteúdo diário, muito obrigado. E eu começo falando aí do Hudson, como você deve saber, o volante sofreu uma grave lesão, uma ruptura do ligamento do joelho direito, e lesões como a dele requerem aí um tempo de recuperação de pelo menos 6 meses, e aí com a lesão do Hudson, o antes sem espaço André, ele não será mais negociado pelo Fluminense, inclusive já foi relacionado para viajar à Barranquilla, onde o Fluminense enfrenta o Júnior pela terceira rodada da Copa Libertadores, a informação é do Caio Bloss, do UOL, e aí eu te pergunto, gostou da informação? Não em relação à lesão do Hudson, claro, se você é um cara que comemorou, que torce pela lesão de outro ser humano aí, pelo sofrimento de outra pessoa, sinto muito, mas você tem problemas bem maiores, eu falo em relação à prova permanência do André, o fato dele poder ter mais espaço, não ser mais negociado, isso te agrada? Deixe aqui nos comentários. Na sequência vamos falar de Paulo Guerreiro, o peruano que está de saída do Internacional, foi oferecido ao Fluminense, mas prontamente descartado pela diretoria do Ecolombo, e eu te pergunto, seria uma boa profusão? Na minha opinião não, apesar de ser um bom jogador, não faria sentido a contratação de mais um centroavante, ainda mais se considerarmos que temos outras posições mais carentes nesse elenco, como por exemplo a nossa lateral esquerda. Porém, essa é só a minha opinião, a sua, eu vou querer ver aqui nos comentários, vamos falar do Júnior Barranquilha. Sobre o Júnior, eu começo mostrando aqui a fala do Roger Machado, que espera ter mais dificuldades diante do Júnior, do que o que teve contra o Santa Fé lá na Colômbia. Ele também aproveitou para destacar algumas qualidades do atacante Bora. Eu acho que nós teremos um grau de dificuldade superior pelas características diferentes do nosso adversário, por, entre outras coisas, ter um centroavante à frente, que é o Borja, que trabalhei junto com ele no Palmeiras, e sei das suas virtudes ali, para procurar espaços em profundidades curtas para perto do gol. Para além do Borja, como bem destacou o Roger Machado em entrevista, gostaria de falar também sobre o Théo Gutierrez, um experiente atacante colombiano de muita qualidade, e que deve ser desfalque para enfrentar o Fluminense nesta quinta-feira. O jogador já não atua há quatro jogos pela equipe do Júnior, por conta de um desconforto no calcanhar de Aquiles, pode ser um desfalque importante da equipe colombiana também. E eu aproveito para mostrar como chega a equipe do Júnior Barranquilha para esse confronto contra o Fluminense nesta quinta-feira, e o quão forte eles são como mandantes. Sobre como chega a equipe do Júnior, você acompanha comigo aí na tela, que nos últimos dez jogos, eles têm apenas três vitórias, cinco empates e duas derrotas. Essas duas derrotas ocorreram na própria Libertadores, ambas fora de casa, contra Bolívar e River Plate. E aí, como mandantes, a gente vai ver que a equipe tem apenas uma derrota em 2021, foram treze jogos, e essa única derrota é contra o Deportivo Calo. Nesse período, foram três partidas de Libertadores, com vitórias aí sobre o Caracas, Bolívar e empate contra o Santa Fé. E eu te pergunto, torcedor, dá para chegar lá na Colômbia e sair com os três pontos? Um empate já estaria de bom tamanho? Deixe aqui nos comentários. Na minha opinião, o Fluminense, é lógico, tem condições de chegar lá e sair com os três pontos, mas eu acho que um empate já seria um ótimo resultado para o Fluminense, considerando a nossa situação atual no grupo, e também que seria mais um confronto fora de casa. Porém, meus amigos, essa é só a minha opinião, a sua. deixa aqui nos comentários, deixa o like se gostou, o dislike se não gostou, e peço que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo em um grupo do WhatsApp aí, ou Telegram, ou Facebook, um grupo que você tiver do Fluminense, e compartilhar esse vídeo, vai me ajudar demais. Muito obrigado, mocheira, saudações do Colômbio.